No último domingo o Brasil jogou contra a Suíça E vamos combinar que o Brasil não jogou lá aquelas coisas Eles estavam ali naquela dificuldade para conseguir ganhar o jogo E como é que a gente fala então? Estar em dificuldades, ainda ter dificuldades e ainda ter problemas em francês Ne pas être sorti de l'auberge Ne pas être sorti de l'auberge Por exemplo, le Brésil n'est pas sorti de l'auberge Isso significa o quê? Que o Brasil ainda tem dificuldade, que o Brasil ainda tem problemas Que eles ainda vão ter que ralar aí para conseguir ganhar Ele está num mato sem cachorro É basicamente essa tradução, o significado dessa expressão em francês Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e compartilhar com seus amigos E se inscrever também no nosso canal Um grande beijo, um bisou, à la prochaine e bonne chance pour le prochain match